Fala pessoal, vou mostrar mais um modelo da linha ProDiver, dessa vez o referência 6984 Pessoal que gosta e acompanha a marca Invicta, sabe que essa linha aqui tem dezenas de modelos com variação de cor Todos iguais, apenas variando a cor, tá? No caso esse aqui é o 6984, que é o verde, gostador verde, aro verde escuro O 6981 é o preto, aro preto O 6983 é o azul, aro azul E o 6986 é o todo preto, tá? Então eles são todos iguais em questão de mecanismo Sempre vai ser o calibre VD53 japonês Sempre vai ter a medida de 48mm O banho vai ser igual, tá? E a tampa traseira, no caso desse modelo específico aqui, é da cor prata e vai ter as informações lá no site do fabricante Ó, 6984, cronógrafo, tem uma resistência aí de até 100m, esse modelo específico É, coroa na lateral assinada, beleza? Catraca unidirecional, ó E a lateral assinada Invicta também, tá? Então aqui ó, não vou tá passando medida, que é tudo igual É só você medir daqui até aqui, vai ser 48mm, ou seja, 4,8cm, tá? Pulseira de silicone assinada aqui embaixo Fecho original Letra M na parte de trás do fecho, tá? Pulseira de silicone nesses modelos produção 2022 Tá vindo muito confortável Ela tá vindo, creio eu, que mais macia que as produções anteriores, tá? Porque eu já tive aí todas as produções Você vai ver vídeo aí meu de 7, 10 anos atrás da marca Invicta, tá? Então quem divulga a marca Invicta aqui no Brasil Eu sou um dos mais antigos no ramo da marca Invicta aqui no Brasil, tá? Inclusive foi um dos primeiros vídeos da marca Invicta no Brasil Quem produziu foi a gente aqui da Alta Relojaria Que você consegue ver os vídeos aí, tá? Esse modelo é bem fácil de uso Um detalhe bacana que eu achei aqui, ó O disco do calendário aqui tem esse acabamento verde transparente também Onde você consegue visualizar o disco do calendário se movimentando, tá? Pra ajustar a data e a hora não tem segredo É bem simples, ó Você tira o relógio do pulso Esse modelo não tem coroa de rosca Então é um modelo aí com coroa de pressão Então quando ele tá no estágio zero Ele vai tá 100% vedado No caso desse aqui, um nível de resistência Até 100 metros de profundidade Que é um nível aí ótimo de resistência Se você puxar aqui no segundo estágio Você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto E vai girar o ponteiro vermelho ali Que é o indicador de 24 horas Como eu parei ali na meia-noite Indica que é 24 horas Se eu continuar girando, ele vai parar lá nos 12, tá? Então tem muita gente que pensa que esse ponteiro não tem uma função Porque ele movimenta bem devagar, né? Em geral a pessoa não consegue visualizar Mas quando você puxa no segundo estágio Gira rápido Você vai conseguir visualizar ele se movimentando Beleza, ó Eu paro ali no meio-dia Seria 12 horas Se eu quiser ajustar o disco do calendário O que que eu faço? Deixo o ponteiro do quadrante baixo Aqui, ó Coloco meu dedo aqui Isso aqui é quadrante baixo, tá? Volto a coroa no estágio zero Puxo aqui bem devagar no primeiro estágio E giro no sentido horário Aí você vai conseguir visualizar aí O disco do calendário se movimentando Que eu tô no primeiro estágio, tá galera? Tá bom? Bem simples mesmo Feito isso, volto ao estágio zero, né? Vai estar a hora e data ajustada Se você quiser acionar o cronograma Vou deixar aqui Você vai acionar com o botão A, ó Vai funcionar só esse ponteiro menor de baixo aqui E a cada 60 segundos que estiver funcionando Aquele ponteiro maior ali, ó Aliás, esse ponteiro menor aqui, ó Que vem por aí Esse aqui, ó É o acumulador de minutos Então a cada 60 segundos que estiver ativado Aquele ali vai pular um Para indicar que o cronograma está ativado por um minuto E assim sucessivamente Beleza? Então o relógio bem simples Eu usei, não tem mistério Ótimo, ótimo custo-benefício, tá? Para quem quer um relógio grande e chamativo É uma excelente opção O banho desses modelos aí O banho de ouro no topo aqui Excelente qualidade Nunca tive reclamação, tá? Você pode ver aí meu histórico na internet Tem mais de 10 anos de venda 0% de reclamação com relação a não entrega Ou entregar produto diferente do combinado A gente é referência em autenticidade E tudo que a gente mostra aqui Você consegue confrontar no site oficial do fabricante Que é o invictorwatch.com Se você entrar lá no site do fabricante E digitar a referência 6984 Você vai ver que as fotos que estão lá Vai ser exatamente o que você vê aqui Inclusive a ficha técnica do calibre do mecanismo Que é o VD-53, beleza? O selicone tem esse detalhe dourado aqui Relógio aí de espessura bacana também 1.8 centímetros aproximadamente 1.7, tá? Então é isso aí galera Se você quer ver algum modelo ProDive específico Deixe a sua sugestão Aqui na descrição desse vídeo, tá? E a gente vai estar trazendo Várias outras marcas aqui pro canal também Se você quer participar do nosso canal Telegram Totalmente grátis Onde a gente publica as ofertas e novidades Em primeira mão Antes de qualquer outra rede social O link vai estar na descrição desse vídeo também, beleza? Então é isso aí Deixe seu like, deixe seu joinha Se você ficou comigo até o final aqui Hashtag forte Pra saber que você acompanha nosso conteúdo E gosta do nosso trabalho, beleza? Obrigado a todos aí E até a próxima Fiquem com Deus